Ele manda mensagem a vir comigo também. Pode? Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Muito obrigada. E o material? Vai ficar pronto? É porque, assim, a gente... Vamos mandar. É, mas... Sete horas da noite. Eu estava escutando. Eu estava escutando. Eu estava escutando. Eu estava escutando. O professor é um bicho maldito, né? O que eu filtro para que esses... Né? Malandro... Agora, toda desgraça que vocês tiverem com o professor, podem me mandar mesmo, que eu, sem filtro, vou mandar para ele. Porque eu filtro. Não. Porque o professor não mandou o material da aula 1. E não sei o quê. Quando é que ele vai mandar? Sabe quantas vezes me perguntaram em boxe só de sete dias para caber da tua última aula? 5. É, vai estar aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá convidindo. Eu não vi, ó. Ó, uma voz de visita, ela é uma das doentes, tem a outra doentes, tem a outra doente, tem a outra doente, a outra doente. Cada um com seu amigo de doença. Agora eu vou perguntar o rapazes que os doente têm os mapas. Cadê? É. Ó, viu? Tá florando. Ó, aí eu vou te dar a dina. eu como professor eu entro mudo e saio calado eu prometo alguma coisa, Laura? olha que vem ninguém nem sabe o que eu tô devendo eu guardo pra mim porque senão o domingo ela interrompe o meu jogo interrompe? interrompe? não me interrompe não agora deixa eu te perguntar cadê minha cadeira? vou trazer nós passaram 4 aulas e você não trouxe minha cadeira mas os mapas eu não tirei tempo pra fazer não eu preciso aspunhar isso sim até porque eu acho que os mapas eu tenho todos os mapas de conhecimento com a cara os mapas facilitam e agora? e agora? e se você eu sabia que tem uma coisa? se você não classificar tem que ver se tem alguém alguém eu já sabia que a advocacia é suja a advocada do Andra ela descobre então se existe no cargo que você tá competindo alguém terceirizado pra ela acabar com aquele contrato e encostar você tu já viu isso? sinistro tudo bom? agora agora sem contar que a gente tem que olhar assim como eu te falei um cara toma posse mas um sai outro vai pra outro 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 exemplo que passou pro TRE então pro TRE e vai largar lá largou lá atuou cai pra cá entendeu? o negócio é ficar em 10 filhos e aí quando coisa alunos só reforçando aí eu gosto de mcdonald's coca-cola e batata ó amiga a entrega tá lá no meu endereço anota aí jacaréacanga 175 é fácil anota jacaréacanga 175 não é mandar lá pra minha casa porque eu vou te mandar domingo quando eu vou te mandar domingo não bate lá manda o cara ir lá entendeu? não manda o meu hambúrguer manda na cadeira na cadeira não vamos lá então pessoal deixa eu ver aqui o meu caçador então o que que eu fiz pessoal? como a gente não trouxe a folha na última aula a gente atualizou ok? então aqui estão todas as questões as 20 questões que nós resolvemos na última aula são todas aqui também como gabarito então vocês vão ter acesso tá aí que vocês podem rabiscar e tal então a gente vai fazer a partir da parte de licitação ok? inclusive nesse material aí que ele mandou pra vocês hoje é tem uma não é uma dualidade não é porque a licitação tava no material anterior aí eu botei aqui de novo só pra não ter que mandar abrir um arquivo outro eu botei um arquivo de novo então você vai ver material de licitação aqui e do outro essa vai contar mandou nada dele não não, você já mandou depois então esse material ele mandou primeiro então esse material que tá no primeiro tá lá no grupo tá? agora depois tem outros conteúdos depois ele vai mandar pra vocês agora depois tem outros conteúdos então você acompanha aqui depois agora a licitação tá no primeiro primeiro depois primeiro tá lá então o que que eu fiz? só pra não ter que fazer dois arquivos né? então esse arquivo aqui eu introduzi ele com licitação que também tá no primeiro arquivo ok? então é só pra gente não ter que fazer só que tem outras informações aqui depois isso é importante a gente resolveu as questões até a 20 se eu não me engano 19? então acho que de 20 pra cá é o que eu vou é, isso mesmo da 20 não é 19 isso aí da 20 pra cá é o que eu vou resolver hoje ok? e assim a gente vai avançando o nosso conteúdo e resolvendo as questões vamos lá vamos falar sobre licitação e a licitação é quando a gente compra alguma coisa uma empresa privada comprar pela empresa privada né? você vai né? você pega faz uma cotação não é isso pessoal? esse aqui é um elemento muito importante ó cotação né? o que que é cotar? é você fazer pesquisa solicitar orçamento com as empresas pensa a cotação numa empresa privada é isso a gente pega o que? no mínimo que é 3 3 empresas né? 3 orçamentos faz a comparação se você conseguir mais são mais possibilidades por aí vai aí você decide ali quem que você vai comprar ó essa aqui aí apresenta pro seu chefe né? pro gerente ó essa é a mais vantajosa mais interessante então vamos comprar com ela aí você realiza a compra por e-mail né? na empresa privada depois a compra chega aí você compara aquela compra com o seu pedido de compra compara a nota fiscal tá tudo certo prestou conta acabou então você tem a opção na administração privada a opção de cotar com quem você quiser e comprar com quem você quiser ok? a administração pública é diferente não é que você não pode comprar com quem você quiser você vai comprar até informar em vantajoso pra administração pública ok? e esse processo esse processo de compra não é tão simples quanto na administração privada na administração na administração privada ele consegue comprar por exemplo uma tv até a noite de dia consegue ah vamos para aí precisa comprar é urgente vamos lá você tem disponível em orçamento vamos para realizar a compra etc não é o ideal né? porque o ideal é a gente trabalhar com planejamento mas na administração pública a gente tem essa essa lei específica que é a lei de licitação o que é licitação? processo inclusive a palavra licitação é difícil aquilo que é legal forma legal da compra ok? então é um processo administrativo utilizado pela administração pública para selecionar propostas mais vantajosas como eu disse para a contratação de bens serviços ou obras só recapitulando aqui bens aquilo que é tangível bens de consumo ou bens patrimoniais bens de consumo a gente usa ali no dia a dia então você pode comprar folhas de papel a quatro então detalhe na administração pública eu não posso esquecer ó galera acabou a folha de papel aqui ó vamos comprar mais algumas você não pode ficar fazendo assim você tem que fazer uma grande compra para atender todos os órgãos durante aquele ano conforme previsto no orçamento é você tem que ser planejado não adianta se acabar o papel consumindo tudo dá para fazer uma compra dá para fazer uma compra aqui na administração pública as prefeituras tem um caixa né e tem também o limite de licitação até x dá para comprar dá para comprar direto é um caixa que fica disponível ali é um disponível eles tem esse caixa só que esse caixa também imagina você ficar mexendo ali toda hora e comprando aí vai para uma coisa que a licitação não gosta que é fracionar compras então o que ela faz ela faz uma e compra e essa compra vai para um almoxar de fato central e desse almoxar de fato central você faz algumas solicitações no entanto que antes da licitação até no orçamento antes do orçamento é orçamento público né antes de definir o orçamento público ele consulta as pessoas dos órgãos aqui nesse posto de saúde você precisa de quantos de papel a gente emite um conto a gente gasta tanto tem que saber você tem que ter um planejamento para a galera da compra para a galera da licitação realizar essa compra ok pode pegar uma média de uma estrela de uma estrela de uma estrela sim tem várias formas de você estimar o próximo estoque você pode pegar a média de uns anos anteriores você pode pegar o último estimado e repetir esse ano você pode pegar o último e atribuir um percentual sobre ele ou você pode traçar uma linha de tendência um pouco mais complexa um gráfico de equação do primeiro grau traça uma linha de tendência e você tenta estimar o próximo ídolo são várias formas de você estimar o estoque do próximo ano só não sei que aconteça caso fortuito aí a estimativa é tudo para a hora abaixo ah eu estimei que eu vou vender muito esse ano aí vem a pandemia aí pandemia aí muda tudo muda todo o planchamento é o que a gente vai ver hoje que é dispensa de licitação você não faz nem licitação é urgente estática a gravidade pública que a galera está fazendo nem faz licitação é direto a gente precisa comprar cobertor aqui ó o limite vamos comprar primeiro que entrar é ir e fazer porque a licitação é um lembra o que a gente falou na questão da burocracia do modelo de mais pedra a licitação ela é um modelo burocrático ela leva tempo então mas quando acontece algo urgente isso é dispensado mas aí tem que ter o decreto o decreto do município e já o que o governo federal fez no Rio Grande do Sul os municípios emitiram um decreto de calavidade mas o governo federal emitiu uma emenda é medida provisória emenda não medida provisória para poder transferir a verba mas o governo não aprende pode conseguir ver tudo qual foi o gasto da campanha da licitação era de muito o gasto e ver se foi anulado tudo ou não ah sim aí tem o tribunal os tribunais de contas se for verba federal esse é o tribunal de contas também não se for verba estadual ou municipal tribunal de contas do estado aí eles vão verificar as contas obviamente se você graçar foi uma das coisas que ocasionou com o nosso governador na época da pandemia que foram uma falha mas não toda a escola quando esse é fato de acontecer essa verificação ou não porque a verificação tem que acontecer é o accountability é a prestação é a prestação de contas tem que acontecer sempre sempre no entanto que tem gente que as vezes passa cinco anos e responde um processo de cinco anos atrás mas você vai dizer já acabou graças a Deus não você pode ser respondido pode ser chamado para responder um processo que deu um problema agora cinco anos atrás vai ser chamado se for uma pessoa se você for um cargo comissionado de chefia você pode se convocar para se prestar informações fraudes qualquer coisa que aconteceu com os respiradores os respiradores com os respiradores tinha um problema ainda maior porque as empresas não tinham estoque para vender então assim a primeira que lançar você compra então qual é a é uma discussão com o né para pedir jardim é aí já é um superfaturamento não tinha uma não tinha uma emergência de saúde superfaturamento aí vai e pega assim pior ainda nesse dia tinha emergência os caras estão não preciso fazer licitação compra com o primeiro que aparecer só que aí superfaturado aí aí dá problema aí vai tem que prestar conta até 2000 isso aqui é importante tá pessoal até 2020 até ano passado 2023 até dezembro do ano passado as duas leis estavam funcionando como comitante era 8.666 desde 93 funcionou até 2023 dezembro de 2023 e a partir aí em 2021 criou a 14133 que a gente vai falar sobre alguns acréscimos que foram feitos e a partir desse ano só essa daqui está vigente 14133 essa aqui está totalmente revocada se você entrar no site botar aí lei 8666 naquele site da presidência que fala sobre as leis a lei vai estar toda arriscada essa lei isso toda arriscada por quê porque ela está totalmente revocada essa aqui é a que está valendo hoje ok então todo mundo que for comprar pela administração pública tem que seguir aquela lei é a licitação está presente na Constituição Federal no artigo 37 lembra que eu falei que o artigo 37 é muito importante e muita informação importante lá é importante que vocês leiam o artigo 37 da Constituição e façam suas ponderações geralmente cai muito no concurso então lá no inciso 21 determina que as contratações de serviços obras bombas e alienações de administração o que é alienar é passar o bem para o mundo de outro alienações devem ser realizadas por meio de licitação ressalvadas como garantidas em lei ressalvas que são algumas ressalvas que tem limites de valores que a gente vai ter até agora nessa lei e aí tem uma outra diferença também vocês tem que tomar cuidado até pelo concurso que vocês foram fazer ok se for um órgão executivo poder executivo legislativo mas que seja uma organização direta é a lei 1433 1433 essa lei aqui agora se for uma sociedade economia mista eles não seguem a lei 1433 eles seguem a 1333 ok é uma lei que fala sobre licitação também compra e também fala sobre contratos assim como a 1433 porém sociedade economia mista é isso aqui vai fazer concurso a Petrobras vai ter que estudar essa aqui ok 1333 agora eu não vi questão assim mas sei lá vai que ele fala a lei de licitação que o município vai ter que comprar é a 1333 você já sabe que não é ela 1333 é uma lei de compra sim mas não é a que o município vai comprar vai seguir vai seguir é a 1433 ok então fica aí essa dica a 13 é sociedade economia mista Petrobras a empresa que ela falou a Nuclep sociedade economia mista não seguia essa daqui o Banco do Brasil é o Banco do Brasil ela é uma SA ela é diferente das compras não é sociedade economia mista é uma SA sociedade economia mista é assim se o Banco do Brasil realizar qualquer tipo de compra é a empresa 1333 é isso aí então as aqui ó empresas públicas até a própria Caixa Econômica a própria Caixa Econômica é empresa pública ela não é uma SA mas ela é uma empresa pública a sociedade economia mista e suas subsidiárias regidas pela lei 1333 a gente tem que seguir isso aí já os órgãos do executivo vão seguir a 1433 ok aí eu botei aqui os artigos que fazem referência vocês podem ver depois né porque é interessante a gente saber essa diferença porque eu disse essa lei também fala sobre licitação mas também fala mas tem essa diferença uma é para a sociedade economia mista empresas públicas e a outra para o órgão público bom o artigo 2º dessa lei 1433 diz o seguinte esta lei aplica-se a que alienação e concessão de direito real de uso de bens já vi por exemplo na cidade que eu morava tinha uns prédios que foram desapropriados esses prédios eram de uma empresa antiga chamada Verome uma empresa antiga que tinha lá um grande estaleiro então esses prédios eram dormitórios para os profissionais desse estaleiro só que os prédios foram abandonados a empresa faliu aí outras empresas foram vindo e esses prédios foram desapropriados pela prefeitura quer dizer apropriados pela prefeitura aqui que a prefeitura fez os prédios não podem ficar assim vamos passar esses prédios para a UF vamos passar esse prédio aqui para o CEDERJ vamos passar esse prédio aqui para outra instituição que passaram para uma escola então eles foram alienando esses bens para que pudesse ali virar um grande polvo e funcionou o CEDERJ agora o estado do terreno da UF esse nome é o terreno do exame que tem na ponta da prefeitura porto a caixa gere o TN pertencia a um grupo de investimentos aí o Flamengo queria comprar o terreno queria comprar o terreno e a caixa queria um valor foi mesmo que queria pagar outro aí a prefeitura achou o visto o público como um todo desapropriou da caixa vai fazer um leilão o nome que dá assim que é um leilão com regras quem comprar o terreno tem que gostar do estádio alguma coisa assim ah pode ser aí tipo foi bem menos do que a reforma que queria para dar foi assim desapropriou aí foi o Flamengo não foi vai fazer um leilão que vai ter que comprar pode ser que cheguem outros mas ele não vai chegar porque na cláusula do leilão quem comprar tem que gostar do terreno tem que gostar interessante então a prefeitura tomou a prefeitura desapropriou ela vai fazer um leilão público com regras quem comprar não vai acontecer no Flamengo ou não pode ter que fazer um destaque ali o projeto é do Flamengo porque a prefeitura achou que o público do Flamengo ali vai ser bom para o livro a prefeitura provavelmente a prefeitura vai para um processo licitatório ela vai com um edital dizendo essas regras e aí é quem assumir que valia a prefeitura leilão e o litígio acho que é isso né? pode ser o leilão faz parte do processo licitatório é uma área das modalidades pode ser que ela faça eu moro na montanha é aquilo que o professor de direito constitucional me falou sobre isso por exemplo você mora na sua casa e o Estado acha que o bem se apropriava a prefeitura da delegacia você vai tomar vai pagar é só que você tem que achar também uma proposta vantajosa com um ponto a gente vai ser desapropriado agora do pessoal onde está passando de governo e do próprio isso é então acontece a administração pública pode vir mas tem que ofertar tem que pagar tem que fazer alguma coisa então serve para compra inclusive por encomenda alocação concessão e permissão de uso de bens curtos alocação tem uma questão que a gente vai ver mais a frente que são as causas resultantes a administração pública ela é superior àquele que ele está contratando não existe igual se ela quiser decidir o contrato e vir alguma coisa errada ela pode fazer sem ir embora existem as causas exorbitantes deixa a administração pública maior do que aquele que ele está contratando agora em termos de locação de imóvel a administração pública e o locador ficam em parados igualmente então é a única diferença a locação é que a administração pública fica igual ao outro lado os dois são iguais agora na qualquer outro tipo de serviço obra cálcula existem cálculas resultantes a administração pública que manda ok concessão e permissão de uso de bens prestação de serviços inclusive técnico profissionalizando especializado já falava com a nova modalidade que é a administração obras e serviços de arquitetura e engenharia e contratações de tecnologia de informação de comunicação tudo isso são você vai comprar vai adquirir qualquer tipo dessas situações você tem que fazer com licitação ok artigo terceiro não se subordino a uma dívida desta lei contratos que tenham por objeto operação de crédito interna e externa e gestão de dívida pública incluídas nas contratações de agentes financeiros concessões garantidas ele está dizendo o seguinte que você não pode fazer uma licitação para contratar um empréstimo ok a administração pública não pode fazer isso existem algumas regras também para a operação de crédito por exemplo faltando seis meses para você passar o bastão para o outro prefeito que está vendo você não pode contratar uma operação de crédito tem limite para você contratar uma operação de crédito ok e também justificativas não vai sair pedindo empréstimo para poder cumprir o roma da administração pública senão você vai criar um passivo ao prazo e não pode pedir uma operação de crédito se outra já estiver em renda mesmo em determinados fins tem uma série de coisas ali que impactam isso eu só vi o contrato de operação de crédito eu sofri uma vez fizeram uma operação de crédito para poder a refeitura fez para poder construir uma quadra aí fizeram mediante a operação de crédito só que as operações de crédito meio que não andavam e as operações de crédito eram todas com a caixa econômica a caixa econômica entrava com o dinheiro fazia uma operação de crédito depois a refeitura ia pagando geralmente esses dois bancos não sei se o Banco do Brasil tem ainda mas acho que tem sim tanto a Caixa Econômica que ainda tem verba que é liberada do Banco do Brasil Caixa Econômica e o Banco do Brasil tem um gerente de governo principalmente eles tem um gerente de governo que é o cara que vai trabalhar com o governo prefeito, lula do estado ou dependendo da situação tem o gerente de pessoa física e o gerente de pessoa jurídica não é claro mas tem um específico só para a humanidade o gerente da grande empresa estrangeira a gente está forte e nas vezes é o gerente que é securitário isso e tem um específico do governo que é para lidar só com situações da administração pública aí aqui vem algumas definições eu não vou me prender muito não porque algumas eu já falei sobre órgão administração entidade essa é uma das mais importantes essas definições é a lei que dá está no artigo 6 a lei vem dando várias definições e a entidade eu falei na última aula que é toda e qualquer instituição que tem o CNPJ ela é uma entidade seja ela órgão público órgão privado aí ele fala do agente público indivíduo que vive de eleição nomeação resignação contratação nomeação então o cargo comissionado é um agente público o secretário o ministro exerce mandato cargo emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública e por aí vai autoridade contratante ele vai dando várias definições eu coloquei aí estou passando assim que tem muito conteúdo para hoje vou dar ênfase mais muitos pontos importantes mas vocês podem ver o artigo 6 que são só definições contratado e o licitante pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participam ou manifestam de intenção de participar do processo administratório sendo ele equiparado para fins desta lei o fornecedor ou o prestador de serviço então o licitante é o fornecedor é a empresa que quer prestar serviço pode ser uma empresa só ou pode ser um consórcio de empresas isso acontece a gente está se juntando aqui e a gente vai prestar serviço depende da situação que está acontecendo porque o direito administrativo ele é muito abrangente tem várias situações tipos de empresa OAS organizações sociais que não tem fim educativo mas é de direito privado tem várias outras por aí vai esse é um dos pontos mais importantes que é o termo de referência como é que acontece a compra na administração pública isso é legal a gente comentar porque por exemplo eu já vi também uma área da assistência social que queria montar um restaurante popular esse restaurante popular não deu certo não foi pra frente eu dividi vários problemas nesse projeto foi um projeto que eu tive a oportunidade de documentar compreender então como é que começou esse restaurante popular como ia ter a parte de obra aí a secretaria de obra foi lá e fez o projeto vai ser assim vai levantar a parede aí faz um projeto aí tem um cara do orçamento dentro da secretaria de obra um cara que trata de orçamento que vai dizer o que aí tem uma tabela esqueci agora o nome da tabela esqueci agora mas é uma tabela específica que essa galera de obra consulta os preços das coisas da porta da madeira mas é uma tabela geral que a administração pública usa é uma referência até pra saber se o preço que eles estão te cobrando tá alto demais ou muito baixo então existe isso que os contatos jogam então a secretaria de obra vai lá e faz aí levam lá a secretaria de assistência social pro projeto deles a gente fez aqui o projeto que a gente precisa agora de mais informações do que você quer desse restaurante popular aí a pessoa tem que ter colher assim assim tem que ter x pratos que a gente vai atender tantos pratos aí chamam o cozinheiro pra dizer qual vai ser o cardápio semanal aí vai organizando vai juntando todas as informações não pode pesquisar a marca né não pode pesquisar a marca eu estudei eu fiz ele na internet e aí lá a gente tinha uma aula da escola tinha sala de música e a gente tinha aula de arte da escola a nossa professora vinha reclamando porque os instrumentos eram todos eram todos de segunda linha e ela fala pô quando eu vou fazer a compra eu não posso pedir de tal instrumento tem que falar ó é o cara de madeira de tal de tal